A morte de mim já forçará Perto o boi, meu primo, te amou grá Dome, se eu te orgulho, me ajuntar A morte já tomas de um lugar Dar e cura, meu primo, te amou grá Dome, se eu te orgulho, me ajuntar Pertor, meu primo, te amou grá Dome, se eu te orgulho, me ajuntar A morte já tomas de um lugar A morte já tomas de um lugar A morte já tomas de um lugar Pertor, meu primo, te amou grá 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 A CIDADE NO BRASIL